E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Sea Hell, é fazendo atualizações dos armamentos do Sea Hell em 2020. Se você der uma olhada no meu canal aí, você vai ver que tem uma sequência já grande só desse AV-8B Sea Hell agora no ano de 2020, estamos atualizando o armamento, já tem uma sequência grande aí. Dando procedimento aos armamentos, estamos na fase dos Maverick. Vamos lançar um Maverick aqui no modo LST, é aquele modo quando o JTAC você ou qualquer unidade trava um alvo no solo com laser e o seu sensor vai procurar esse laser. Aí você localiza o alvo e pega o alvo. Coisinha simples. Baseado no nosso guia geral que vocês acham fácil na internet, vai ser moleza. Por isso eu vou mostrar lá dentro da aeronave. Espera aí. Bora lá, vamos carregar aqui, coisinha simples. Opa, famoso CTRL-S. Agora sim, bora lá. Esse é a SW8. AV-8B Sea Hell, é fazendo atualização. Beleza, estamos aqui dentro da aeronave. Espera aí, só alinhar esse aqui. Beleza, só dá uma olhada nos nossos ovos. Esses aqui já é vítima dos Maverick. Vamos ver qual deles nós vamos pegar. Espera aí. Deixa eu configurar. Eu já tenho um JTAC configurado rapidinho aqui. Espera aí. Sabe como é que é conversar com o JTAC, né? Você gasta alguns minutos. JTAC X-Men. Enquanto isso a gente configurou algumas coisas aqui. Responde, cara. Deixa ele falar, não. Corta ele. Esqueça o Panda Rápido, pessoal. Ok. Ok. Ok, nove linhas. A ideia era fazer uma configuração que o JTAC falasse menos, né? Ok, o laser já está liberado ali. Agora que entra o show, como diz o outro. é... Acreditamos que o alvo está ali no waypoint, na nossa frente ali, ó. 19 milhas, né? O laser não trava nessa distância, não, viu? Vamos chegar mais perto. Espera aí, só mostrar um negócio aqui, senão vocês vão me... Vão me... Vão me... Cadê, 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 cadê? O sensor para abrir a janela do leitor de laser, que é o... LST É... É esse aqui, ó. É... DMT Deixa eu ver qual o outro... Outro controle é o que nós já vamos usar, né? Que é o... Não, o queijo em queijo, não. Vamos usar esse aqui, ó. Não, não, não. Esse aqui, TDC Down. TDC Down pra travar o alvo. O resto é aquele que eu já mostrei pros senhores. Bora lá. Aqui, ó. Beleza, não precisa mexer no código do laser. Opa, onde você vai, cara? Agora sim, laser 1. Até ele achar ele lá. Olha lá, achou. Beleza. Beleza. Só que uma viria que não trava nessa distância aqui. Também adianta, né? Aguarda um instantinho aí. Vamos acelerar aqui. O JT, acessa, você já pode esquecê-lo ali. O que eu precisava é esse aqui, ó. Ele baixou, ele mandou um código, um laser ali no chão. O meu sensor achou. Agora vamos passar o queijo em queijo aqui pra esquerda. Não, tem seleção no armamento, né? Mané. Agê. Beleza. Queijo em queijo. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. Deixa eu ver o que que a gente... Agora sim. TDC down. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nessa distância ele não trava. Pode chegar mais perto. Senão não adianta. TDC down nessa distância ele não trava. Olha lá. Já deu 9. 8. Sensou lá no solo. Olha lá. O IR. V. Ainda não travou. Olha que o meu TDC down é pra direita. Ah, travou. Agora sim. Fogo. Beleza. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu ver se a gente pega o outro cara ali. Pera aí. É... Cadê você? Cadê você? Ih, destravei o laser. Destravei o laser. Eu acho que sim. Pera aí. Fiz cagado. Mas deixa o misto acertar lá. Não. Destravei, não. Ele é... Pode correr, parceiro. Já, já volto. Deixa eu ver se dá a volta ali e pega o outro, pessoal. Nosso sensor já tá ali no solo. Pera aí. Pera aí. Vou dar outro tiro aqui. Dois. Não adianta. Não vai estar perto demais. Mais longe. Mais longe. Quatro. Cinco. Mais longe. Seis. Ok. Vamos dar a volta. Vamos desperdiçar a munição, não. Tô com dois mil isso aqui. Onde é você? Onde é você? Onde é você? Beleza. Só que... Cadê os caras? Não tô vendo. Cadê os caras, filho? Ah, já vi. A fumaça lá. Lá na frente. Pra direita. Pra direita. Pra direita. Pra direita. Pra direita. Pra esquerda. Pra baixo. Só achar alguém ali, pessoal. Os caras... Opa, achei uma vítima. Beleza. Travou fogo. Pegou? Vai, pega, pega. Beleza. Deu pra pegar aí, pessoal? Se for necessário, é só comentar nos vídeos aí que eu... Eu refaço o vídeo. Eu acho que foi rápido demais, né? É só dar replay aí, pessoal. Descesso 8... A, V, 8, B, S, Ré, ó. É... Fazendo os vídeos aqui do armamento. Atualização, pessoal. No caso aqui, o JTAC travou o alvo no solo pra nós e nós localizamos os alvos. Depois é só voltar e atirar na forma anterior que eu havia mostrado. Copiou? Vamos aguardar o próximo vídeo. Esquece de assinar o canal. Não esquece de dar o joinha não, pessoal. Sabe como é que é o YouTube? Os caras não distribuem vídeos se você não visualizar. Valeu? Fui! Tchau, tchau.